Tem um cara subindo no... Cara, que bom que eu tenho um... O cara bateu de frente comigo O cara bateu de frente comigo O cara bateu de frente comigo Ele tava de fuzil Eu consegui atirar Puxar a mira e atirar ele Antes dele reagir Tomei um Não vai tomar de novo Eu quero do prédio vermelho Ai deu certo Da onde? Acho que foi prédio vermelho Plantei a... A Claymore naquele lugar O cara não... Ah, já sei Prédio branco aqui atrás Colete azul Filha da puta mano O cara toma um colete azul e volta tão rápido Rápido assim Não Não Tomei lá do aeroporto O cara voltou com uma mira rapidona Com aquele... RPZ Me volta, tudo direitinho Tem, consigo, consigo Eu não consigo Vem comigo aqui, Fabiano Helicóptero Só que a gente tem que ser sagaz É cair e levanta Já vi que pingou um... Um maluco ali ó Pousando paraquedas Pode vir Vou pegar os controles Tô vindo, tô vindo Bande inimigo acima Bande inimigo acima Bande inimigo acima Onde eu tomei a entrada ali em cima é esse aí morreu Nossa caramba foi muito agressivo ele jogou a c4 jogou jogou porque porra eu só cliquei aqui no chão era pra passar aquele razante bonito sabe não deu certo cara vem de rapel rapidão e aí o que é o italiano aqui a caindo aí pq bem grima não vai tomar o italiano vai morrer morreu morreu ele tá lembrando morreu chegou um outro lá já tomou a posição e volta para o concessionário a gente volta lá eu só tinha chegado um cara lá em cima em ponte eu vou voltar lá a atenção seguindo por aqui não ouço que o alvo eu tomei um tiro do outro que completou tomei um tiro no outro cara lado e completou a nossa mais um pouquinho ele matou duas baletas antes de eu o cara passou pela mina eu não disparo o cara é isso que eu tenho ficado putasso cara com esses bugs ele tem ele deve estar de é tem um negócio que não dispara a mina não é o gosto é o gosto que não dispara a mina mesmo gosto completo né dá para me enxergar se dá para chegar ver eu consigo consigo chegar próximo eu acho que chegou nos galpões ali indo por aqui é eu acho que eu também é mesmo explodiram ele carro sumiu não aqui ó eu consigo chegar nesse carro aí certo copiado veículo inimigo pega ele em cima do galpão a atenção helicóptero inimigo chegando derruba ele e assegura o dinheiro alguém precisa disso aqui é é pela da pula drone pm enviado rapaz helicóptero tá tá o demônio porra esse helicóptero aí pelo amor de de amor voltando munição Tem ataque ali, né? Pegou ele. Jogando granada! Tem que estar vendo qual é. Tem ninguém não. Tem ninguém não. Tem um helicóptero aqui também. Tem um helicóptero aqui também. Rudei ele. Alto marcado! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Mandou, Ruga? Mandei. Essa foi o meu. Eu mandei um ataque de dispersão lá. Boa. Manda ali, ó. Eu acho que no segundo. Ataque de dispersão aliado iminente. Caralho, tem que usar três pontinhos. Fante inimigo acima. Peraí que marulho. Três pontinhos pra usar. Porra, difícil hein. Vem aqui! Roubou? Fui atingido! Derrubei! Top essa. Ele me derrubou, eu derrubei instantaneamente. A arma é muito ruim. Mano do céu. Aí voltou lá. Deitado, Grimo. Acho que era tão bizarro. Fala na banheirinha lá do... Já acertou aí? É, aqui no telhado aqui, ó. Onde, onde, Fabiano? Fiquei agarrado. Peraí que eu vou aí. Que merda, meu Deus. Caralho, Grimo. Preparando o Claymore. Caralho, Grimo. Quem se acertou? É, tu me escutou não? Vem até aqui já! Foi a porra do... É o narrador. Não! Eu falei pro Fabiano. Ah! Quando tu falou isso, eu já tinha caído. Caralho, então você achou que eu tinha falado pra você. É. O narrador não deixa eu escutar, cara. Ele fala muito alto. Eu tenho que abaixar o volume geral, eu acho. Vem até aqui já! Ah, não! Ah, não! Eu tô fodido. Eu vou ficar fazendo esse serviço aí até. Vem do... Vem do... Ah, não! Zoeira, cara. Vocês estão de zoeira. Ah, não se joga não. Se tu morre, Grimo. Ah, não. Deu certo. Ah, eu tô vivo. Caralho, achei que fosse morrer. Caralho, vocês estão de zoeira. Eu falei assim, ah, não. Aí, tomei de novo! Caralho! Ah, não! O cara tá aqui, ó! Ele veio rushar, o cara de pau. Aí, foi rushar em vocês. O cara me pegou pela lateral direita. Pela lateral esquerda, no caso, Grimo. O Fabiano tá no segundo andar. Tem Claymore aí, entendeu? Se ele for subir, a minha Claymore tá aí. Não se preocupa, colega. Eu tô aqui. Dá bem, dá bem que eles estão lá no prédio. Joga a mina depois. Onde que eles estão? Aí, desceu. Não, os caras eles... O cara que me pegou foi pra cá, ó. Margado, tô indo. Matei ele. Matou? Eram dois. Tu matou dois? Não, matei um. Então. Vamos botar um. Topo, no topo. No topo. No topo do bagulho aí. Topo aqui no prédio? Topo do topo do, 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 do telhado do... Isso, boa. É... Ih, caralho! Cai no chão aqui, ó. Ih, ele tá atrás. Ele tá no galpão de trás. Galpão mesmo. Você tá bem, colega. Você tá bem. Você tá bem. Tá no galpão de trás. Marcado. Tô indo. E tem um lá em cima, lá nas prédios lá. Preparando o Claymore. Cara... Vou cair no galpão. Que isso? Que isso? Telhado ali de cima. Que isso? Aqui, aqui tem. Aqui, ó. O cara ia ganhar com uma metralhadora dessa grandona, pesada. Foi foda. Ele entrou já. Ele entrou já. Entrou, entrou. Aí, caiu nat de bombas aí já. Caiu uma bomba. Que isso? Hostil. Jogando granada. Jogando granada. Caiu um carro aí. Pegou um carro aí. Pegou um carro, Roberto. Calvo marcado. Granada de compulsão. Não, não. Caralho. Nossa, o cara... Do outro lado, mano. Nada a ver. Tomei no cu do cara da... Do outro lado do prédio, cara. Do lado de fora, hein. Porra, eu vou matar o cara. Eu só entro em time errado nesse game. Porra, o cara caiu do outro lado. Do... Do prédio de fora do bombeiro. E me viu exatamente na hora que eu ia entrar na sala com... Com o Cali. A última salinha? Antes da escada pro teto? Sei, sei. Aí tinha o cara lá. Eu ia ruxar lá. Antes de eu entrar, o cara tava me atirando do outro lado do prédio, cara. Que tem um janelão. Ele me via lá pelo... Pelo... Pelo gradeado lá. Ah, zica, mano. Arteco. Porra. Arteco. 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 E agora é trio né, agora é trio, agora está trio, agora a gente está de bola, era quarteto ontem, era a gente ia jogar e eu, você, aquele maluco que jogou com a gente, o Dr. Otero, Dr. Otero né, depois entrou cara, entrou no game uma hora que eu abri a partida